Yeah! O mapa do tesouro! Nós vamos encontrar o olho com buraco dentro, papai! Filho, você tá estourando o microfone! Olha que loucura! A loucura é que eu vou comer o ovo que tem bem aqui embaixo! Melhor do que comer o pão que o diabo amassou! Mas olha só, filho, o papai vai ter que fazer uma viagem de... ...negócios! Então, o papai vai contratar uma babaca! Quer dizer, babá! Tá bom, olha só! Eu vou contratar uma babá por esse telefone móvel aqui! Contrata, papai! Ah, droga! Você derrubou o telefone, filho! É, ele caiu na grita e agora eu vou embora! Nem você, nem a babá me pega! Eu vou te capturar, filho! A babá vai ser a Arlequina, minha melhor amiga! Ai, eu quero, papai! Por quê? Porque ela é muito bonita! Ela é muito legal, né, filho? Ela é divertida, né? Sim! Ela é legal e divertida! Ela é que vai ter que me encontrar na usina nuclear... ...madeireira! Meu Deus! Volta aqui, filho! Ai, caraca! Meu Deus! Ele tá indo pra madeireira! Pra madeireireireireireirei Ai! Ai! Meu Deus! Ragdoll! Ragdoll! Bebe-aranha! Eu preciso que a Arlequina cuide de você Para descobrir seu segredo mágico Tá bom, eu tô aqui Segredo o quê? Opa! Acabei soltando uma informação Sigilosa Oh, papai, de sigilo já basta o que eu faço escondido Eu não quero que ninguém me siga e me observe Hum, já sei Bom, eu vou encontrar com a Arlequina agora Arlequina, tá me ouvindo? Ah, oi? Alô, você pode brotar aqui na minha base? Ai, que isso, Almeida, eu estou ocupada, né? Eu tenho mais o que fazer, licença Arlequina, eu tô logo aqui na beirinha Na madeireira, perto Tá bom, eu estou indo aí, peraí Vem Estou chegando aqui Ai, olha, cheguei Mas, olha, eu já vou falando aqui, Homem-Aranha Tem que ser um motivo muito bom pra você ter me tirado de um spa relaxante pra vir aqui Você vai cuidar de mim, gracinha Relaxante, renovando a minha beleza Você vai cuidar de mim, gracinha O quê? Ah, não, por que eu fico devendo pra você, hein, Homem-Aranha? Eu tenho que cuidar desse seu filho pestinha Ninguém merece Por favor, eu não sou pestinha Eu sou de Deus Aqui, filho, chega aqui Ah, então tá bom, criança Olha só, a gente vai se divertir Para de fazer besteira E respeita a Arlequina Entendeu? Tá bom, papai Tá, papai Eu vou ficar de olho em você Eu vou Papai É que não É que não Estou no meio Então tá bom, né, Homem-Aranha Vai lá Se tiver Te faz o que você tem que fazer Que eu cuido do seu filho Eu vou embora aqui pelos fundos Olha, Arlequina Nós temos aqui Um animal pra você cuidar A nossa cabra Caraca É uma capivara É um chafalí, bebê Você tá doidinha Não mata o Jorge Esse é o Jorge Olha só Mas não Não tem time de ensinar Ah, você matou Ai, que delícia Bebê Assalta Bebê Não, em meu momento Jorge Bem, Jó Você cantava também Você parecia amigo do Fidel Castro E agora você está aí Morto com seus dentes Jorge Não Ah, não, não Olha só Bebê Olha só Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Foi um caminho muito bom Pera aí Vamos ter que assar Ele vai virar Um manchinho Carme Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza E agora bora voltar Pra esse vídeo louco Ai, que bebê louco Ai, você é um louco Bebê Olha, Lequina, você tem que parar de me seguir Não, não Olha só Você tá tentando me distrair Eu preciso cuidar de você O seu pai pediu pra me cuidar de você Porque você pode fazer coisas erradas E eu não posso deixar isso acontecer Olha aqui Você não tem parentesco comigo Então você não deve me cuidar Ai, você tem que ira em cima Nossa, peixe, volta aqui Ai, como é difícil Você é babá Ué Aonde que ele foi? Não, não, não Eu preciso saber Onde que ele foi Senão ele vai fazer Algo de errado E o minha aranha vai pegar o meu pé Ué Ué Precisa fazer isso com muita calma Pra pegar ele na boca do botijo Que agulha Ah, Lequina Na boca do botijo é nova Olha Esse aqui é o meu quadro do Avatar 2 O caminho d'água Que eu vou ver domingo nos cinemas Agora vamos subir Vamos subir Ele pode estar com qualquer Glúteo Eu estou dirigindo minha moto invisível Ele é maluco Pode ser que o celular dele toque O seu suspeito O seu suspeito Eu sou suspeita E agora eu vou lá na casa No quarto com a minha garota Será que ele está indo no quarto? Será que ele está brigando? Será que ele vai machucar? Batendo nela? E depois dar ela para ser a comida do Jorge? Ah, não, não, não Espera aí, Merenha Você tem que educar melhor o seu filho Espero que ninguém entre aqui Botar a senha de segurança Pim, 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 pim Vai, vai Maldito, pode ir que eu estou logo atrás Ele está solo Pss, vem para a varanda Ih, não, ele está funcionando Você tem a minha aranha preta Você é meu herói Ué, como assim? Ele trouxe um amiguinho dele Um amiguinho dele Ele trouxe um amiguinho dele Fazer o que? Esse é um robô Robô do bebê aranha Ah, é um robô Agora eu vou aqui fora Virar a minha gatinha Ele está namorando E ele está fazendo uma resenha Na casa dele com os amigos Isso não pode acontecer Minha namorada Espero que me tenha câmera aqui Para eu poder ver ela Meu Deus, esse moleque está confuso Eu não estou entendendo o que está acontecendo Ele botou uma música romântica Ele vai casar na igreja Ele é um fofo Oi, minha namorada Meu Deus Ei, olha só Vocês dois aí Seus pestinhas de se igualam de idade Voltem aqui Vocês não podem fazer isso Vocês não podem fazer isso Alequina A gente descobriu o segredo do bebê aranha Ele estava beijando a sua namorada Olha só Isso é totalmente errado Ele é apenas uma criança Mas eu acho que eu vi Que foi só no peitinho da bochecha Menos pior Porque se não Ele ia raspar a cabeça dele E mandar ele para ser bem Você está falando o que de mim? Não está falando Não está falando Vamos levar você para beber Pessoal Muito obrigado Até a próxima brincadeira Com a família do Homem-Aranha E da Alequina juntos Deixe seu joinha E inscreva-se no canal Até a próxima E tchau Respeite seus pais E tire boas notas Feliz Natal